Medo. Esse é o sentimento de uma família inteira. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que recurso a gente pode usar, a gente pode tomar. E eu nunca imaginei passar por isso. O drama da família começou no dia 25 de dezembro, quando esta jovem, de 15 anos, decidiu terminar o relacionamento com o namorado de 27. Há quanto tempo você mantinha esse relacionamento? Em abril agora ia fazer dois anos. A adolescente conta que no início do relacionamento o namorado era tranquilo, mas que com o passar do tempo foi se mostrando ciumento e muitas vezes agressivo. No começo do nosso relacionamento era uma ótima pessoa para mim, depois que ele foi começando a ficar agressivo, nervoso ao extremo. Ele chegou a te agredir? Já, já me agrediu sim. Teve um dia que eu peguei o número do celular do meu amigo para enviar a foto do quadro da sala de aula, na escola. Aí ele pegou e viu no meu celular e começou a dar tapa na minha cara, me dar soco, disparadamente, desesperadamente, por conta disso. Essa não foi a primeira vez que ele me agrediu. A última vez que ele me agrediu, eu já vi que não ia dar certo. Cansada e com medo, a jovem decidiu pôr um fim no namoro. Foi aí que a vida da família virou de cabeça para baixo, já que o ex-companheiro passou a ameaçar a família toda. Sempre ameaçando, ele foi na porta da minha casa, e ele lá vem fazendo isso há algum tempo, desde dezembro que a gente está vivenciando esse terror. Segundo a família, o homem enviou mensagens e áudios para a mãe da jovem. Meu sonho é pegar o si mesmo, meter fogo naquele barraco seu, você vai ver, você nunca mais vai ter casa aqui no barril novo. Vou mostrar ao cês. Nesta mensagem de texto, ele afirma que vai arrancar o coração da ex-namorada, e também de quem ela mais gosta. Começou a perseguir ela, eu tive que mandar ela para outra cidade, que ele agredia ela, ele vivia ameaçando. Eu tenho todas as ameaças pelo WhatsApp, né, que ele mandava para mim. A família conta que precisou deixar a casa onde vivia, na região do Barreiro. Um boletim de ocorrência registrado na última terça-feira, diz que o homem esteve na residência da família, e agrediu a irmã da ex-companheira com socos e chutes. Ele ameaça sempre, ele não aceita, ele fica com raiva, aí ele quer descontar na minha família, é isso, sabe? Essas coisas, mas foi pelas atitudes dele que aconteceu isso, que eu não queria que tivesse acontecido isso, sabe? Mas infelizmente não estava dando certo, não tinha como, e ele não aceita isso. A família nos deu o telefone do homem, e nós ligamos para ele. Isso aí já foi resolvido, isso não tem nada a ver, isso é história, conversa, piada desse pessoal. Você não tem interesse em dar sua versão, em dizer o que está acontecendo? Não. A adolescente já pediu na justiça medida protetiva contra o ex-companheiro. A irmã dela também fez o pedido, mas ainda não tiveram resposta do judiciário. O processo está na mão da justiça ainda, fui lá para tentar resolver e nada. Estou vivendo um momento assim que, sinceramente, eu não desejo para ninguém.